Tô aqui... Pode mandar, pode mandar Tudo bem, já começa já Caramba, o Tiffy tá com o Kamehameha na China Fala galera, eu fui o Miscotinho com o Falantino Dessa vez por ouvir vocês Muito divertido De Dragon Block Super Essa série que vocês estão amando Então já vai deixando aí O seu beijo no like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então só vocês lá E me seguir que é muito importante E gente, olha só Hoje vai ter dois vídeos Então passa aqui no canal Às 5 horas também Que vai ter um vídeo muito legal E hoje eu estou aqui Junto com o meu amigo Tiffy Oi amigo Amigo, posso te ensinar o negócio? Posso te mostrar o negócio? Pode mostrar, o que você quer mostrar? Isso aqui, ó Tiffy, você acabou de tacar um Kamehameha invisível em mim Sabe disso, né? Porque eu não vi nada na realidade É, fi É que eu sou desse Se não for pra ser invisível Nem quero Você quase matou eu Tiffy Agora que eu vi Eu estava com 83 de vida Imagina se eu der um tapa Não sei Não, mas eu já estou Eu comi essa semente aqui Ó, semente dos deuses Inclusive eu tenho 4 aqui ainda Eu tinha 5, né? Mas aí o Tiffy vai lá Tava com Kamehameha em mim Eu não sei se eu estava com pouca vida Eu vou dar essa desculpa Eu estava com pouca vida Tiffy Boa, você teve sorte Teve sorte Só a gente que eu estava com pouca vida Se eu estivesse com pouca vida Você estaria ferrado Ah, não De novo Meu Deus do céu Deixa eu comer aqui, ó Tiffy Hum Eu estou com medo Por quê? Você sabe qual é o número que eu fiquei de vida? Quanto? Meia, meia, meia Estou com medo Estou com medo Vou chamar um padre Para você, pera aí Já, já Vai chamar um padre Ah, está no meio da savana aqui Estamos na savana aqui Aparece um padre aqui do nada Não, é Nunca viu Júte-se de invocação de padre Olha só O Tiffy Você está achando que é Naruto? O Tiffy não entende A gente está no Dragon Ball Ele está falando de Naruto Eu não entendo de nada Tá, deixa eu falar Olha só O Tiffy acabou soltando o Kamehameha Que é esse ataque aqui Ih, gente Olha só Para quem não viu o último episódio De Dragon Block Super Vai estar aparecendo aí no card Aí em cima Que no caso A gente aprendeu Como fazer o Kamehameha Com o Goku Olha que pobre O Goku Meu tio O Goku Que é o tio do Ah, mas ele era seu pai? Não, era meu tio mesmo Ah, ele era seu tio É verdade Eu confundi Desculpa, desculpa Calma Quem que é o seu pai, Tiffy? O meu pai? Ah Nem eu sei Tudo bem, tudo bem Olha só Vai estar aparecendo aí no card Então só você ir lá E clicar Esse izinho aí, ó Depois você vem aqui nesse vídeo de volta Ou você assiste isso aqui Depois você assiste o outro Tudo bem Não vai fazer mal Mas, gente Olha só Hoje viemos aqui, Tiffy Para começar Finalmente a fazer todas as missões Aqui do Dragon Block Sabia? Então, let's bora Só vamos Olha só Você que é o Kamehameha Do Vegeta Não, Tiffy Não é o Vegeta primeiro, Tiffy Olha só Quem que você acha que é o primeiro inimigo? Ah, eu acho que é o... O... O que é ele lá? Ah, obrigado Aquele lá Entendi Ah, você que está falando o Hadith? É, esse mesmo Mas não é esse daí por enquanto não, Tiffy Olha só Não, eu falei que não era esse Ou o outro lá O... Tá aí rolando, Tiffy Tudo bem Olha só Aqui está falando sobre a saga e tal Está falando o que é a história História alternativa Passei, ó Dragon Ball Universo Está falando tudo mais Está falando um negócio que a gente já sabe já E aqui Finalmente começa a saga, Tiffy Onde a gente tem que derrotar Seis Saibam Men Ah, você acabou de ver aí Falei, não falei não Ai, meu Deus Tiffy Eu já comecei aqui Calma, calma, calma Esse aqui Você não pode matar ele, Tiffy Só eu posso matar Tá bom Calma aí Estou, estou Sorte que eu sou forte Você que soltou isso? Não, imagina Tiffy Eu estou com medo Você matou um Ai, não O Tiffy matou um, Tiffy Você matou um, Tiffy Eu vou ter que matar tudo de novo O Tiffy está forte Ele está soltando 80 de dano nos bichos É, filho Você também está forte Eu também estou forte Mas... Ui Ele deu uma semente, Tiffy Ai Ah Ele dá outro Ele está spawnando outro, velho Estou matando aqui Você está spawnando É isso mesmo Palma aí para você, Tiffy Eu vou para lá, Tiffy Eu vou para lá Porque eu quero Eu quero final... Está brincando Eles não gostam de mim, Tiffy Eu estou vendo que eles não gostam de mim Eu consegui O que você conseguiu? Tiffy, você pode matar eles aí Que eu vou invocar de novo Porque você foi lá e fez a cagada, né? Agora eu vou ter que consertar Eu estou menos dando que você Oi Eu dou 75 de dano Eu dou menos Eu estou louco Eu sou muito poderoso Estou ficando triste Calma, matei Pronto, matei 6 Cybermans Ah, já começamos bem, Tiffy Já começamos bem A gente já fez a primeira missão Que era meio que derrotar os Cybermans Que essa aqui foi a luta onde o Yantia morreu Você lembra? Lembro Claro que lembro Claro, claro O Tiffy assistiu 40 vezes Dragon Ball, né, Tiffy? Não Não, o Tiffy é quase um Ele é quase um especialista em Dragon Ball Ele é... Claro Ô, amigo O que é esse negócio aqui de to protect For myself? Então, você coloca... Ah... Bota to evil, Tiffy Você quer ser mal, né? Então aí você vai começar a ser mal Você vai começar a ser mal aí Você quer ser do mal Então você vai ser do mal Meu, o Tiffy mudou Ele virou roxo É porque você virou maligno, Tiffy Mas eu sou do bem E você é do mal Tá Eu sou do mal É, entendeu Mas mais, Tiffy, olha só Eu... Agora a gente vai derrotar o Hadith Tomara que a gente consiga derrotar o Hadith, né? Porque... Certeza que a gente vai derrotar? Não tenho Mas, né, a gente vai tentar Tentar... Certo Não, não, pode mandar Pode vir Então, você pode ajudar a bater nele Só que... Pode mandar, pode mandar Tudo bem Já começa já Caramba, o Tiffy tá com câmera É a meada da China ali, ó Calma aí, Tiffy Vamos ver, quanto de vida, quanto de vida Eu não tô conseguindo acertar ele Calma Vai ter que ser na mão mesmo Ah, ele é fraco, Tiffy Deixa que eu mato sozinho Deixa que eu mato sozinho Nossa, esse ataque dele é poderoso, hein Deixa que eu mato, Tiffy, sozinho Não toca nele Eu te ajudei, hein Tiffy Oi Ah, tá, você não atacou ele Eu achei que você tinha matado ele Nossa, porque... Eu tô enxergando de infarto Eita, eu acho que alguém tá preso aqui Calma aí, calma aí, sai, 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 sai Vai, Tiffy Pode atacar ele Pera, pera, pera Deixa eu comer uma semente dos deuses aqui Vai, só atacar ele Ô, louco, esse Tiffy que tá derrotando o Hadith Ô, vou matar só no Kamehameha Hadith, você é cabeludo Ele é o cara... Ixi, ele quer atacar eu agora Não mata Eu não vou, não vou Será que eu mato por vingança? Ô, o quê? Que isso? Pera Vai, Tiffy, derrota ele Você consegue Pronto, meu amigo, pronto Nossa, a gente... Tiffy, a gente tá forte, né, Tiffy? Eu tô percebendo que a gente tá muito poderoso Também, né, a gente ficou 30 milhões de horas naquela sala do tempo Se a gente não ficasse poderoso também, eu ia ficar muito bravo Tá, vamos aqui Aperta o Tio Evil lá O Evil lá, não sei For the sake of Evil E aí, a gente clica em Protect Agora a gente tem algumas missões, Tiffy Acho que eu sei, eu tenho o Hadith Tipo assim, na real, eu achava que ia ser muito mais difícil, Tiffy Você também achou? Eu também Eu falei, o Hadith Hadith é meu... Mas... Mas o quê? O Hadith é o quê? Calma, calma Não, 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 não Calma aí, calma aí Se o Goku é o seu tio Então o Hadith é seu tio também Não Mas o Hadith é irmão do Goku O Hadith é meu cachorro Eu não tô entendendo, Tiffy Nossa família é estranha, Tiffy Lembra que eu falei que é uma série? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo mais nada Na verdade, quem faz o Hadith é meu cachorro, entendeu? Isso não faz nem sentido Tiffy Fazer assim, ó Vamos lá praquele bioma ali, ó Porque a próxima missão nossa vai ser ali naquele bioma Tá bom? Tá, eu vou a pé porque... Migo, eu acho melhor você ir a pé também Porque você tá precisando emagrecer Não, agora eu sou um Sayajin, Tiffy Agora eu tenho meu tanquinho aqui de Sayajin É, não Tanquinho tá em casa, no caso, né? Eu sou gordo mesmo Só no jogo mesmo É, só no jogo Pelo amor de Deus Cadá o Goquinho? Na vida real é uma máquina... É uma lavanderia inteira, né? É um tanquinho O pior é que eu... Tiffy Eu encontrei a casa do Hadiths Sério? Não, Hadiths não Eu falei errado Babidi Nossa, eu tô muito doido Amigo, você decide Não, é que eu falei errado Desculpa Babidi é meu... Babidi é o que, Cê? É, porque ele tem uma cara de velho Ele tem uma cara de vozinho mesmo Tá certo, tá certo Ó, eu vou quebrar minha nuvem aqui Porque a gente tem que procurar dinossauro Não, eu tô em cima de uma montanha aqui Ah, não Beleza, não Me ajudou pra caramba De nada, de nada Nem tem montanha aqui Não, nem tem montanha não O bioma inteiro nem é uma montanha não Ou, inclusive... Ai, eu não consigo mais subir na minha nuvem Sabe o que eu queria fazer? É... É verdade, Tiffy Agora o que eu queria... Porque ela é só pra pessoas bem... Dos bens Pessoa bem É uma pessoa... Tem que ser uma pessoa bem... Bem 10 Bem 10 Ela tem que ser bem 10 Ai, meu Deus do céu Agora a gente vai ter que ir lá no carinho E pegar uma nuvem maligna com ele Sabia? Maligna É... 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 Faz assim, ó Deixa eu pensar Tá, calma Eu tenho aqui, se não me engano, um save de lá Pera aí Waypoint Eu tenho, eu tenho Kama Sama Então vai pra lá, Tiffy Vai pra lá, depois dá a TV pra mim Pode falar Good bye, my friend Good bye Sabe qual que é o nome que eu coloquei? Qual que é o nome? Casa Louca Casa Louca? Bom, sabe o que eu queria fazer? Eu queria aumentar o potencial... Ai, meu Deus do céu Zumbi bateu em mim aqui Eu caí? Tá Olha só, eu queria aumentar o meu potencial lock Na realidade Porque se eu aumentasse o meu potencial lock Eu ia ficar mais poderoso E eu ia poder ficar mais forte que o Tiffy Ai, você vai só enrolar Só enrolar Eu consegui Eu aumentei Eu aumentei o meu potencial lock Tá quanto? Agora Ah, eu não sei Agora eu consigo ficar com 70% do meu Ki Que eu tiro o dinossauro Beleza, beleza Olha só, deixa eu ver Certinho qual que é a missão Tá, a gente tem que... Ah, o dinossauro é minha tia A gente tem que... Como assim, dinossauro? Tia? Não faz nenhum melhor sentido do negócio Olha só A gente tem que derrotar 10 dinossauros E 12 Saibamens, Tiffy É, beleza Meu amigo Eu acho que é mais difícil derrotar dinossauro Do que derrotar Saibamens Eu não entendo... Esse dinossauro é muito poderoso Meu Deus Por quê? Porque ele é muito resistente Eu vou tentar atacar ele agora Eu já vi... Você tá atacando um slime, amigo Ah, tá Eu sei, mas ele tá ali na frente Isso aí é um dinossauro Eu tô atacando ele Você tá duvidando dele? Ele é um dinossauro Parece uma galinha Depenado Não, mas o dinossauro... Ele é o quê? Ele é uma galinha, praticamente Só que grandona Ah, não Obviamente O dinossauro... Sabe o que ele tem pelo? Na vida real? Tipo assim... Você já viu um... Não, eu não vi um, mas... Ah, no Japão aí tem, né? Não, é claro, né? Que no Japão a gente encontra condzilla Godzilla Condzilla, né? Eu falei... Eu falei errado Godzilla E aí, eu vi uma pesquisa Que o dinossauro Na verdade, eles tinham penas Tipo galinha, tá ligado? Exatamente igual a galinha Não, tem pena dos caras Que eles vão comer, né? Tipo, ah, que pena Não é catagoquice? Eu tive que fazer umas piadas ruins Eu vou ficar procurando um dinossauro aqui Que é o melhor que eu faço Calma É só falar assim Tia A família do Dragon Ball Que é o seu parente? Você não está entendendo Cara Meu Deus do céu Eu vi uma missão aqui Não toca nele, Steve Não toca nele Pelo amor de Deus Ah, não Não, eu vou fazer... Eu vou ter que fazer tudo de novo Se eu tiver que tocar nele Ah, relaxa, amigo Você quer mais um pouquinho? Eu te dou Não, não Eu caí Amigo, tem um dinossauro aqui embaixo Calma aí Calma aí Eu estou derrotando o Cyberman primeiro Meu Deus do céu Ah, tá bom Derrota o Cyberman Enquanto o dinossauro está indo atrás de você também Calma aí Meu Deus do céu Gente, que difícil Isso aqui não é difícil Está difícil demais Calma, calma Amigo, toma cuidado um pouquinho, viu? Vou botar com um Kamerame Naquele dinossauro ali Calma, calma, calma Eu derrotei o Cyberman Falta três ali em cima Beleza Kamerame Ih, ha Beleza Acertei um Kamerame aí Será que matou? Espera aí Ah, matou, matou Beleza Ah, Steve Estou poderoso Vou lá para cima Pegar aquele outro lá Ô, Steve Pega esse dinossauro aí Minha nuvem caiu Chief Oi Eu achei que eu tinha perdido minha nuvem Eu pedi a sua Amei Mas Na verdade Qual é o nome da minha nuvem? É Carlita, né? Não, é Nimbus O que é Nimbus? O que é? É Carlita Olha só a minha Nossa, a sua nuvem é muito mais legal que a minha É óbvio É minha? Não, não Não é por quê? Porque a sua é mais legal? Não entendi Óbvio Ai, você está falando tudo bem, então Calma aí Eu vou tentar Calma O zumbi veio na minha nuvem Ah, tá Calma aí Eu estou acabando com isso aqui Acabei com isso aqui Falta só mais um só E Falta mais um ainda? Amigo Tem um monte aqui embaixo Se você quiser Não, não Eu preciso de um Cadê o meu? Calma, eu lembro que tinha Onde que eu deixei o meu? Parece cachorro, tá ligado? Onde que eu deixei meu cachorrinho? É o zumbi Eu não estou encontrando ele Ah, localizado Saiba Pera aí Localizado Sim, achei já Matei Pronto Completei Esmission Pera aí Quantas aqui? Eu tenho quatro Ô, Tiff Oi Por que você não vem derrotar Não, é meu Não mata Eu só estou pensando num plano aqui Calma Ok Um plano pensativo, né Muito bom, muito bom Ô, mas agora que eu pensei numa coisa Eu não tenho pedra A gente precisa esquentar essas carnes aqui A gente precisa Ah, assar Ô, Tiff Bate nesses bichos, por favor Porque eles estão batendo em mim Não começa a me errar, não sai É, Tiff Aí, agora saiu Estou vendo que você não é muito poderoso, não Tiff Ele fala que ele é o poderoso Eu sou o Tiff Eu sou o Tiff Eu sou o Tiff É, eu estou vendo, né Você está perdendo o bull Sabe a minha mãe? E olha que Nem eu perdi E olha que eu estou Aparentemente eu estou mais fraco, né Mas eu não sei agora Apesar que agora eu Agora eu ativei meu Potential Lock, né Que destravou minhas habilidades Agora pode ser que eu esteja mais forte que você Você tomara Não dá nada, Tiff Respeita É O Creeper não matou meu saiba bem, não, né Senão você vai ter que matar tudo de novo Vou dar um grito, velho Ô, cuidado para você não virar a subscadinha, Tiff Esse grito aí Não é Mas o que tem Creeper aqui, velho? Ô, Tiff, tem um sabamé aqui que ele está me seguindo, Tiff Ele acha que eu sou o tipo dono dele Eu sou Eu só completei Falta um, eu acho Não falta? Tá dois Então Tem um aqui comigo, né O Creeper matou o meu Amém Boa sorte, você vai ter que fazer de novo Eu estou encontrando aqui uma caverna para eu pegar a pedra Calma aí, amigo Beleza Estou pegando pedra e agora Eu vou fazer... Tipo, depois de terminar aí, você dá tempo pra mim, tá? Ok? Não. Por que não? Porque eu não quero Oxi! Tipo, tá doido? Tô brincando Oxi! Calma aí, eu tô pegando pedra aqui Pra gente fazer a nossa missão finalizada Ô, Tipo, quantas carnes de... De dinossauro você tem aí? Com você? Só pra mim, sabe? Uma Calma, você ficou ali matando dinossauro Você conseguiu uma carne de... Eu matei um dinossauro, né, amigo? Estou vendo? Não, tinha três dois ali, né, Tipo, que eu vi Você matou dois, eu matei um Não, eu não matei nenhum, Tipo Ah, eu matei? Você matou dois Eu matei? Eu tô falando que você matou dois? Eu não lembro, eu achei que eu não tinha matado Eu achei que eu tinha matado só aqueles lados de cima Ah, então eu tô... Eu tô bem, eu vou deixar aqui, ó, essas carnes Assando Beleza, já tem quatro carnes aqui assando Ó, gente, praticamente a gente finalizou essa missão, tá ligado? A gente só tem que ir lá pegar mais algumas carnes Mas isso daí vai terminar aqui E a gente vai terminar isso aqui em off Porque... Pra que vocês vão querer ver essa carne? Essa carne é chato E aí no próximo episódio, Tipo Sabe o que a gente vai fazer? Hum, eu vou até dar o spoiler aqui A gente vai lá tentar derrotar o Nappa e o Vegeta Esse daí vai ser um difícil Esse vai... Nappa é o cara que tem nariz grande? Ele é careca É o careca É o cara careca Tem uma Nappa gigante? Nossa, tipo Para de fazer essa piada Ih, o típico... Socorro, gente Me tira daqui com o típico O típico faz essa piada ruim Meu Deus do céu Ai, para... Ficou se tocando a minha raima ainda Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo no like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu Valeu E tchau Fui